Fala a minha história de vida, sei lá, eu sempre sou... Conta a tua história de vida, conta a sua sofrida. Fala a sua história de vida sofrida até os 13 anos de idade, vai. Eu vou te falar, pá. Será, a minha mãe tinha um celular, correto? Correto. Era um Galaxy grandão, sei lá, grande mesmo, viado. Maior do que o iPhone que eu tenho aqui, ó, tijolão. Sim, Galaxy Giga, o nome. Uh, não sei não, é um Galaxy que era grandão, viado. É essa alguma coisa. Aí ele era grandão, redondo, tá ligado? Sim. Uma bolacha. Mas não era bom, não. Era bom, mas... Não era bom, não era igual celular de hoje. Era mais ou menos, né? Mais ou menos. É, não travava igual de lá da rua, tá ligado? Sim. Aí, aí chegou um velho tempo que minha mãe comprou outro celular e me deu aquele, tá ligado? Você era do rodo. Sim. Pra você seguir a tua caminhada. Exato. Aí, porque eu chegava na escola e ficava em casa sozinha, não sei se eu chegava meia-noite de trabalhar, tá ligado? Ela trabalhava até meia-noite? Ela trabalhava onde? E ela saia de casa que horas? No Paris 6, saia 4 e chegava meia-noite. Paris 6? Tinha o Paris 6 aí na Bahia? Tem. Ela é da hora, viado. No Paris 6 mesmo ela trabalhava? Aham. Tá maneiro, aí fala. Aí! Ela me deu o celular dela, senão. Aí, na época, não existia Free Fire. Só existia Poe, Minicraft, Sub-Sulf, Banana Kung, tá ligado? Ah, Subway Surf, eu joguei muito também esse jogo. Aí, senão, eu bati esse jogo. Mas o Subway veio primeiro que o Free Fire, foi? Bem antes, bem antes. Bem antes. Tá, vai, continua. Aí, aí, eu jogava Minicraft lá com meus amigos lá da rua. Nós criava a cidade, pá. Aí lançou o Free Fire. No celular? No celular? É. Tem Minecraft? Não sabia não. Aí, senão, na época do Minicraft, eu tava descendo a escada pra jogar com o Rabicó lá na casa dele. O meu celular não caiu da escada, bum, bum, rolando. Ficou parecendo o Homem-Aranha, viado. Caraca, fi. Desgraçou o meu baile. Mas eu acho que os caras, acho que eram velhos, porque era o único que tinha celular grande. Ficou parecendo a tela de Homem-Aranha no celular, ó. Tu cheio de dinheiro, cheio de dinheiro. Mas mesmo assim funcionava? Funcionou, funcionou. Mas dava, a chica cortava, mano, que tu botava dentro da tela. Aí... O corpo cortava por causa dos estilhaços. Ficava até o fogalho que tinha que botar um papelzinho embaixo, tá ligado? Pra ficar meio apertada. Não caía e desligava. É, desligava o bicho na hora do jogo. Banana Kung. Aí, depois lançou o Free Fire e eu já não tinha mais o celular, tá ligado? Que tinha quebrado. Aham. Aí eu vi um mano, meu amigo, jogando lá. Ele tava prata. Ele não podia jogar no que era, não, que ele ficava puto. Aí ele deixou jogar uma partida lá. É, modo clássico. Mão filho, eu matei uma e me viciei. Peguei o celular da minha mãe. Quando ela ia pro trabalho, eu pedia pra ela deixar lá algum dia, tá ligado? Tipo, minha mãe disse eu lá aqui. Aham. Aí, cuzão. Comecei a jogar, comecei a jogar no 4G e depois lançou o iFone. Comecei pra outra rua no iFone. Aí. A porra do ventiladorzinho tá... Deu pau esse ventiladorzinho já, mané. Tá bem mal. Tá meio que eu achei 30 caras, tá sem coronha. Esse que você comprou pra câmera, racha? Aí, senão. Minha mãe. Aham. Pode falar. Salve aí, salve aí. Já conversa pisando no bagulho aí, meu parceirinho. Depois de dois anos, senão. Só adivinha o que minha mãe fez. Você não vai acreditar. Depois de dois anos, eu jogando o celular dela. 2019, senão. Você não vai acreditar que minha mãe fez. Numa bola ainda. Gelo em pézão. Gelo em pézão ainda. Você não vai acreditar que minha mãe fez em 2019. Por quê? Comprou um celular pra mim. Ah, não, viado. Com o dinheiro do trabalho dela. É, do trabalho dela. Que eu não tinha dinheiro. Aham. Aí. Era um celular bem pequeno assim, senão. Que entrava no Free Fire e crachava, menino. Chegava, chegava a explodir tu e tu puto. Nem aparecia o boneco, senão. Eu sofria tanto, senão. Eu entrava no Free Fire, senão. O boneco nem aparecia. Que sofrimento da poli. Olha o sofrimento do boca, galera. Meu Deus do céu, velho. Senão, boda do céu. Aí um velho dia, senão. Minha mãe tomava meu celular, tá ligado? Porque eu estudava de idade. Quando eu cheguei na escola. A gente não queria mais estudar, né?